Hey pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Pokémon Let's Go Pikachu! No último episódio, nós derrotamos o líder do último ginásio de Viridian, Giovanni. Exatamente, aquele cara super sabichão que se acha o rei da cocada preta, o líder da equipe Rocket. E ele parece ter tido uma mudança de coração, então... parabéns, garoto! Cara, mas que choque, viu? Eu jamais imaginaria que um criminoso estaria usando um ginásio como seu esconderijo. E aí, Blue? Ok, está decidido. Eu estarei tomando conta do ginásio da cidade de Viridian de agora em diante. O quê? Eu não gosto muito de ficar parado, então... Eu sempre recusei quando me perguntavam, mas... Eu finalmente estou pronto. Eu serei o líder desse ginásio daqui pra frente. Cara, isso é tão legal! Valeu. Com um treinador incrível como eu por perto, eu tenho certeza que a região de canto vai estar livre de qualquer trapalhão por aí, como a equipe Rocket. Então, Tails, é hora de você ir para a Liga Pokémon. Apenas vá para a Rota 22 ao Oeste daqui e você não irá se perder. A Elite dos Quatro é cheia de oponentes durões. Mas não se atreva a perder. Pode deixar, cara, que irado! Você devia ser o protagonista desse jogo, Blue, não eu! O primeiro cara que vai me desafiar, com certeza, vai ser o Jimmy Amazing. Eu tenho certeza que ele vai ser o primeiro a te desafiar, mas eu vou ser o primeiro a ganhar. Você está me entendendo? Eu vou ser o primeiro! Bom, que jeito de começar o episódio, cara! É sério! O Jimmy, ele tinha... O Jimmy... Deus me... O Blue, ele tinha que ser o protagonista desse jogo. Ele é tão maneiro, mas tão maneiro! Que, minha nossa, eu me sinto um frasco vazio na frente dele. Enfim, vamos curar os Pokémons, já que eu tomei uma surra naquele ginásio. Na verdade, eu não sei se os meus Pokémons são curados quando eu termino o ginásio. Mas, enfim, só para ter certeza, vamos usar aqui. Valeu, firmeira Joy, ou seja lá qual for o seu nome, eu sempre me esqueço. Enfim, obrigado! E ok! Agora sim, pessoal! Parece que esse episódio nós estaremos indo em direção à Elite dos Quatro, ou Elite... Elite Four, eu não sei como vocês preferem chamar, traduzindo ou não, mas enfim. Acho que eu estou acostumado a falar Elite dos Quatro. É só seguir aqui na Rota 22 e... Pera, o que é isso daqui? Será que é um caminho novo? Ué! Pra onde será que vai me levar? Ahn... Ó! Alugar nenhum! É, bom, eu tenho que ser sincero com vocês. Eu já... Eu já vim aqui na Liga Pokémon. Eu não entrei, obviamente, mas eu já sei como que é a entrada, pelo menos. Então... Oi! Ai, não! Deus! Ai, não! O que você quer, Jimmy? Eu finalmente te alcancei! Eu consegui uma insígnia da Terra também! Ah, o que? Pera, não, isso é impossível! Como que... Como que... Significa que podemos entrar na Liga Pokémon! Como que você conseguiu isso? Você... O Giovanni literalmente saiu do ginásio! Você... Você conseguiu essa insígnia chitando, Jimmy? Eu soube que a Elite dos Quatro tem membros incrivelmente fortes, mas não podemos voltar agora. Você acha que estamos prontos, Tails? Me mostre como os seus Pokémons cresceram! O quê? Cara, eu acabei de curar eles no... No Poké Center e você já quer machucar eles de novo? É sério, Jimmy! Tá legal! É melhor que eu não tome nenhum dano nessa batalha! Ele já vai começar com o pior Pokémon pra me enfrentar! Um pedioto contra o meu Pikachu! Deslip Zap! É sério! Você tá mesmo tentando isso, cara! Pikachu, apenas... Apenas mostra pra ele o que é que você é feito! Com Hit e Kill, pelo menos... Ah! Pelo lado bom, você tá com um pedioto no nível 50! Eu tenho que te dar créditos a isso! Você upou bastante desde a última vez que nos vimos! Você era o quê? Nível 33, eu acho! Tudo bem que aquela cidade também não contava, mas enfim... Vai o Plum... Ahn... Eu acho que ele tem fraqueza a fogo! Eu não me lembro bem do Pokémon que era, então... Eu vou chutar e esperar que seja quem eu tô pensando que é... É... Se for quem eu tô pensando que é, eu preciso muito dele na minha Pokédex! Porque eu ainda não tenho esse cara! E diz que é ele! É ele! Ok! Eu tô ficando bom em decorar o nome dos Pokémons! E... Pessoal! Eu vou usar o Flamethrower aqui porque eu sei que é a fraqueza dele, mas... Gente! Vocês não fazem ideia de quantos comentários... Talvez você que esteja vendo esse vídeo mesmo já tenha comentado... Sobre o quão básico são as coisas que eu não sei de Pokémon! Eu tô cansado de receber comentários do tipo... Nha! Você não sabia que essa era a fraqueza dele? É tão óbvio! Gente! Gente! Eu sou... Literalmente... O maior... Poser de Pokémon aqui no meu quarto! Já disse! Tem um Pikachu aqui no meu quarto! Ele com certeza sabe mais do que eu! Enfim! Tenha paciência! Eu sei que muita gente tá tendo... E tá gostando dos vídeos! Embora... Poucas visualizações! Eu sempre falo isso! Mas enfim! Tenha paciência comigo! Continua entendo! Eu agradeço! Eu tô melhorando! Eu juro! Que na... Batalha final! Contra a Elite dos 4! E... Contra todas as batalhas do pós-game! Eu vou me esforçar bem mais! Pra... Antecipar as fraquezas dos Pokémons! Pra saber melhor quais são as fraquezas deles! E poder... Trazer uma batalha um pouco mais emocionante! Sem erros! Pelo menos eu vou tentar! E... Pode ter certeza que... Após derrotar a Elite dos 4! Eu não vou ter terminado por aí! Nossa! Esse foi o primeiro dano que eu tomei! Eu não queria ter tomado! Droga! Eu queria ter terminado de Perfect! Ah... Como eu ia dizendo? Após derrotar a Elite dos 4! Vocês devem considerar... Game over! Acabou o jogo! Você zerou! Parabéns! E de fato é... Sério, Jamie? De fato é... Game over! O jogo acaba quando você... Você zera quando você derrota a Elite dos 4! Nesse jogo! Mas... 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 Tem um pós-game... Muito legal! Eu diria... Um dos melhores pós-games que eu já vi... Depois de Yo-Kai-Watch com certeza! Porque esse jogo ainda tem bastante coisa pra se fazer! Tá legal! Talvez não muita coisa! Porque a maioria eu vou estar fazendo... Em stream... Mas em conteúdo de vídeo em si... Eu ainda tenho... Outros treinadores... Super... Familiares! Eu diria! Pra enfrentar! E também eu tenho que completar a minha Pokédex! Então... Não percam! Eu... Vou fazer várias streams completando a minha Pokédex! E também eu vou... Talvez eu faça só uma stream completando a Pokédex! Que... Não falta muito Pokémon! Falta o quê? Uns 50! Então... Deve ser o suficiente! Apenas uma stream! Conversando com vocês! E tentando completar essa Pokédex! Vamos ver! Se eu consigo isso! Enfim! Tô meio dizendo! Eu tenho um pós-game muito legal pra trazer pra vocês! Eu espero conseguir... Fazer tudo que eu quero! Porque... É... Eu tô num mês complicado aqui pro canal! Tem muita coisa... Relevante acontecendo no mês de janeiro! Que eu preciso... Amarrar direitinho o fim dessa série! Com o início de outras! Então... Terminando o Pokémon Let's Go! Eu ainda tenho que continuar com o Ni no Kuni! Tentar terminar o Ni no Kuni de alguma maneira! Até o fim do mês! E então... Continuar com as próximas séries do canal! E assim... Nós derrotamos! Jimmy Amazing! Sabe o que é isso? Eu sempre... Senti como se... Eu precisasse cuidar de você! Mas... Eu acho que é você que tem mais talento do que eu como treinador! Ah! Não diga! É sério! Estou lisonjeado! É um pouco frustrante! Mas... Essa é a diversão de criar um Pokémon, não é? O que quer que seja... Eu sei que... Eu não vou perder de novo! É esquisito até pra mim... Pedir isso, mas... Deixa eu ir na frente! Ok! Tudo bem! O que será que você vai fazer... Indo na minha frente, Jimmy? Não é como se eu já não soubesse o que fosse acontecer, mas... O Pikachu queria tocar no cabelo do Jimmy! Ah! Que fofo, cara! Bom trabalho, Pikachu! Você fez o nome nessa batalha! Charizard também, então... Obrigado! Articuno também! Eu não posso me esquecer! Eu não posso... Eu não posso dizer que eu tenho um favorito! Porque... É difícil ser mãe, gente! É difícil ser mãe! Bom! Deixa eu só... Confirmar aqui uma coisa... Calma lá! Eu tenho uma Escape Rope... Ok! Eu só tenho duas! É porque eu... Eu sei o caminho que eu vou fazer daqui pra frente! Embora eu ainda não tenha feito... Eu sei qual vai ser o caminho que eu vou enfrentar! E ele não é muito... Animador! Eu diria! É importante eu ter uma Escape Rope! Mas... Sem mais nem menos! Pessoal! Aqui estamos! Na Liga Pokémon! O local onde todos os treinadores queriam estar! E como eu disse... Eu vim pra cá já! Mas eu não passei dessa porta! Então... Daqui pra frente, tudo vai ser novidade pra mim! Incluindo... Que eu vou falar com esse guardinho... Aqui! Mas... De qualquer maneira, pessoal... Apenas saibam que... Apenas... Treinadores podem passar por aqui se tiverem um Boulder Badget! Eu não sei qual... Qual... Essa insígnia! Eu esqueci, mas... Obrigado! Eu tenho um Boulder Badget! Então... Ok! Essa música é muito irada! Minha nossa! Você pode passar se tiver uma insígnia de cascada! Ah! Essa é uma insígnia de cascada! Ok! Então, por favor! Obrigado, cara! Eu acho que eu não preciso falar com eles! Eu posso simplesmente... É! Você só pode passar se tiver um insígnio de trovão! É! Eu acho que isso vai ficar por todas as próximas insígnias! Ah! Isso vai ser um saco! Mas tudo bem! Pelo menos eu espero que eu só tenha que fazer isso daqui uma vez! Uh! Três Golden Lantern Berries! Nada mal! Eu vou encontrar mais dessas por aí! Seria muito legal! Devo dizer! E você, cara? Eu preciso de uma insígnia do arco-íris! Ah! Insígnia do arco-íris! Em ação! Ok! As coisas vão mudar um pouco, pelo menos! Obrigado, jogo! Eles sabem o que a gente precisa! Um pouquinho de alteração! Será que é que tem algum item? Tem um item! Por favor! Seja, sei lá... Mil Ultra Balls! Ah! Três Pineapple Bears! Tudo bem! Eu não uso! Eu realmente não uso essas berries pra nada, a não ser alimentar o Pikachu! Então, talvez eu use elas pra... Sei lá! Posso até alimentar o Pikachu! Ele vai ficar feliz com isso! Mas, ao mesmo tempo, eu posso vender! Porque elas custam uma grana cara! Vocês não fazem ideia! E... Falarem grana cara... Golden Hasberries! Ok! Isso eu vou guardar pra mim! Nem o Pikachu vai comer! Brincadeira, Pikachu! Se você for muito bem, contra a Elixir 4 você merece todas as Golden Hasberries do mundo! Mas, tem um local aqui nesse jogo, no pós-game, que você vai acessar lá em Selurian Cave, em que você vai farmar tanto dinheiro! Cara, mas tanto dinheiro! Eu mal vejo a hora de poder ensinar a vocês como! Embora... Eu sei que... Ninguém aqui... Pelo menos... Dois ou três devem jogar esse jogo e... Os meus tutoriais devem de fato ser úteis pra vocês! Mas... Um é Guilter! É Gu... É Guilter, eu acho que é o nome! É... Enfim... Muita pouca gente assiste o meu tutorial, então... É, eu sei que a maioria assiste só porque gosta de ver os meus vídeos e... Cara, muito obrigado por isso! Vocês não fazem ideia de quanto é o batalho pra querer que vocês queiram assistir os meus vídeos, independente do que seja! Só pelo que eu fale! É... É tão gratificante saber que tem gente que assiste só por causa de mim e não pelo jogo! Eu acho que eu já comentei isso várias e várias vezes aqui no canal, então... Eu não vou me estender muito nisso! Vamos continuar aqui entregando todas as insígnias! Vulcano agora! Eu acho que essa foi a penúltima, né? E a última é de Earth? Eu espero que sim, porque eu não aguento mais falar com esses caras! Eu já perdi a conta! Tem uma Pokeball ali, eu tô vendo! Agora eu vou vender tudo isso! Dá algumas pro Pikachu, mas a maioria... Sério, a maioria eu vou vender! Calma lá... Max Lure! Eu vou usar o Lure aqui só pra saber se tem algum Pokémon nessa área que eu não tenha visto ainda aparecer! Assim eu posso completar minha Pokédex! Porque, embora eu queira fazer a stream... Eu não quero que ela leve 10 horas de stream, então... Se eu puder me adiantar aqui, ótimo! Parece que... Uh, pera! Eu vou pegar esse daqui só porque ele é huge! Então, eu consigo mais experiência! E eu vou tentar dar o Double Throw também, então... Aumenta mais a área de experiência! Um X-Flix, por favor! Ah, um Great! Ok! Bom! É... Eu pretendo... Terminar a minha Pokédex... Lá pra... Uns dois episódios depois, no pós-game! Aliás, na verdade, a Pokédex vai ser o último episódio, pra ser sincero, mas... Episódios especiais para a Pokédex, eu acho que só vai ter um, de fato! Que vai ser o último! E o resto vai ser tudo stream! Minha nossa! Por um segundo! Eu achei que aquele... Article 1 não era Wild, e não dá... Não dá, Mary! Que susto, velho! Seria tão... Ai, meu Deus do céu! Seria tão legal encontrar um Article 1 assim, mas não! Ele voa! E de novo, só no pós-game que eu posso encontrar um desses assim no ar! Bom! Tem muita coisa pra fazer no pós-game! Eu acho que deu pra entender isso, né? Eu não vou perder muito meu tempo aqui! Eu... Eu ia ver se tinha algum Pokémon novo pelo mar com o Maxlure, mas não! Eu tenho você, Nidoking! Nidoran! Nidorino! Nidorino! Eu não tenho... Eu tenho você, quer dizer, então vamos embora! Ok! Então tudo que nos resta é seguir para Victory Road! Onde tem muitos Pokémons! Eu devo dizer que eu não tenho na minha Pokédex! Incluindo... Incluindo... Não, não, eu tô confundido! Na real tem... Ah, ok! Essa foi a última insígnia que eu tinha que entregar de terra! Maravilha! Vamos entrar na Victory Road! Tem dois Pokémons aqui muito importantes! Um deles é ninguém menos! Ninguém mais! Que o Moltres! O Pokémon lendário! O último pássaro lendário que falta para nós! Pelo menos na primeira geração! E puzzles aqui! Vamos tentar... Solucionar eles! Só chutando o que que se faz! Vai abrir isso daí? Nada mal! Ok! Além do Moltres também tem o... Hitmon Lee! Que era o que eu disse que eu queria pegar! É... Eu não sei se eu vou conseguir pegar ele nesse episódio! Principalmente porque eu não tô focando em pegar Pokémons aqui! Além do Moltres! Sim! Eu vou pegar o Moltres nesse episódio, mas... É... O Hitmon Lee já é outra história! Ele é bem raro de se aparecer! Eu preciso de um Chain, provavelmente! Então... Paciência comigo! Eu vou terminar essa Pokédex! Eu só não sei quando! Enfim! Enfim! Ahn... Oh shit! Pera! Não! Ai! Eu tive que fazer essa escolha! Não tinha como... Não! Eu acho que tinha como sim! Não é possível que não tinha como reverter isso! Pra eu pegar aquela outra Pokéball também! Eu não sei! Enfim! Eu sei que eu vou ficar boas horas aqui tentando solucionar esses puzzles e procurando por Pokémons! Então... Assim que eu... Ai meu Deus do céu! Eu não queria você, Gilberto! Assim que eu tiver chegado a algum lugar relevante, provavelmente em Moltres, eu volto com vocês! Ai meu Deus! Minha namorada! Oh! Ok! É aqui! Pessoal, nós finalmente chegamos à Terra Prometida! Vem aqui está o Moltres, o último pássaro lendário que nos resta para completarmos os lendários! Isso vai ser demais! Montres, será que tinha como você apagar um pouquinho essas chamas? Você não faz ideia do calor que está fazendo aqui no Rio de Janeiro no verão! É sério! É sério! Deve estar a mais de 40 graus e eu estou morrendo num quarto fechado, sem ventilador, sem nada! Então, Pikachu, por favor, refresque um pouquinho a gente com os Plus Splash! Porque, você não faz ideia de quão doloroso é gravar qualquer vídeo para vocês, eu tenho que desligar todos os ventiladores, fechar todas as portas e janelas, então não vai ter nenhum barulho externo atrapalhando o vídeo! Eu pago as consequências pela qualidade do vídeo que eu quero trazer, então é um pouquinho duro, mas eu prezo pela qualidade acima de tudo! Então, se eu puder melhorar a minha nossa, minha nossa, eu defino... Esse foi o pior troll da história, cara, e ainda foi com uma pokebola normal! Ai meu Deus, tudo bem! Vamos usar uma Raspberry Silver aqui! Eu não estou nem aí que eu gastei uma Raspberry, para ser sincero! Isso foi muito engraçado! É... meu Deus, qual o meu problema? Eu não estou conseguindo... É... Ok, agora eu consegui, mas ele ficou bravo! De novo... É... Não foi um Excellent? É sério que isso não foi um Excellent? Cara, eu tinha certeza que isso seria um Excellent, foi... É porque eu não virei meu controle, né? Ai, que droga, eu tenho que... Eu não espero não ficar mais 10 minutos aqui tentando pegar você! Eu vou usar todas as minhas Silver Raspberry se for preciso! Ainda assim, parece ser super difícil pegar você! Como isso? Não foi um Excellent! Qual é, cara? Vamos, 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 vamos só... Ah! Ok! Se eu ficar 10 minutos aqui, vocês não vão ver essa parte que eu estou reclamando, mas... Se vocês estão vendo isso no vídeo, é porque eu consegui ele em breve! Eu espero! Eu vou usar duas Ultra Balls! Eu não acho que isso somente minhas chances! Eu acho que o importante é ter o Double Throw, mas de qualquer forma... Não foi um Excellent! Não foi nada! What the hell? Eu juro pra vocês que eu estou girando o meu controle! Meu Deus! Eu estou fazendo de tudo! Eu estou mexendo o Joy-Con na curva! Exata como ele pede! Eu não vou gastar mais nenhuma Golden Raspberry com esse cara, sério! Vamos! Ai, qual é? Mais uma vez, eu não estou nem aí para as minhas Ultra Balls! Não foi nada de novo! Por favor, Moltres! Pelo menos tenha... Tenha bom senso! Você está vendo que eu estou gastando muito dinheiro aqui com essas Ultra Balls? Ah! Olha! Ok! Eu acho que eu vou manter essa parte! Última tentativa! Se você não entrar agora, eu corto esse vídeo! Estou dando tudo de mim aqui! Vou esperar um lançamento perfeito! Não foi nada! Eu odeio a minha vida! Ah! Ok! Vamos lá, Moltres! Um, dois, três... Por favor, cara! Por favor, por favor! Ai, meu Deus do céu! Oh! Ok! Eu consegui um Nice! Eu não acredito! Eu não acredito nisso! Eu consegui o pior Throne da história! Eu sem querer cancelei o outro Throne da Pokémon! E só foi uma! Foi tudo torto! O meu lançamento foi o mais torto do mundo! E eu consegui um Nice! E eu consegui ele! E uma Pokébola! Ok! Tá legal! Eu não vou julgar a dificuldade de pegar ele! Foi um saco! Foi um saco! Eu tenho que admitir, mas... De qualquer maneira... Moltres está finalmente na nossa equipe! E agora eu tenho os três Pokémons lendários de pássaros, pelo menos! Ainda falta o Mewtwo! O Mew é considerado lendário? Deve ser, né? Enfim... Eu tenho os três pássaros lendários! Da primeira geração! É isso que importa! E vamos ver como é que ele é fora da Pokébola! Por que o seu sumiu? Oh! Nada mal! De novo! Você está fazendo calor porque... Está muito quente aqui! Eu estou suando mesmo! Eu estou encharcado! Eu sei que eu não passo essa ideia na minha voz, mas... Eu realmente estou encharcado aqui enquanto eu gravo para vocês! Eu não tenho ar-condicionado! Não tem como ligar o ar-condicionado aqui! E... Eu vou parar de reclamar da minha vida! Eu não tenho por que eu ficar reclamando disso com vocês! Vamos tentar sair daqui agora! Porque... Ai meu Deus do céu! Ok! Chegamos na saída dessa caverna enorme! Eu tive que resolver o puzzle para conseguir isso! Mas enfim! Aqui estamos nós pessoal! Finalmente! Bem próximos! De entrar na Liga Pokémon! E lutar contra a Elite dos Quatro! Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio! Conseguimos capturar o nosso último Pokémon lendário! No próximo episódio será quando iremos zerar esse jogo! Eu espero ver vocês lá! Vai ser a luta mais emocionante! Eu prometo para vocês que eu vou dar o máximo de mim para derrotar a Elite dos Quatro! Olha que legal! Ele vai descendo devagarinho! Eu prometo que vai ser um vídeo atípico! Eu vou dar o meu máximo! E vocês vão ver alguém de fato jogando esse jogo bem! Eu espero! Eu vejo vocês lá! Não percam o próximo e provavelmente o último episódio do Modo Estranho! A história de Pokémon Let's Go Pikachu! Tchau!